Mas olha, vejam só, eu achava que o fogãozinho de lenha era exclusividade do interior de Minas. Mas não é não, olha aí. Que legal. Tá vendo, Ana? Eu achava que o fogão de lenha era exclusividade do interior de Minas. Mas não é não. Olha aí. As panelas. Franguinho com quiabo, angu. Tem tudo aí nas panelas. Mas o que são tudo instrumentos nas casas aqui? Tá. Ah.